A cervejaria Bacher recebeu autorização para voltar a produzir no seu parque industrial aqui em Olhos d'Águas, limite de município de Belo Horizonte e Nova Lima. Essa retomada acontece pouco mais de dois anos depois daquele escândalo, daquela tristeza, né? Dez pessoas morreram, outras ficaram com sequelas graves. Sexta-feira, às vezes, eu estava escutando um moço que perdeu a audição. Primeiro, perdeu o soco e morreu. Perdeu a audição. Os pés não têm mais sensibilidade. Acabou com a vida dele e de muita gente. Então, mais cedo, eu perguntei aqui o seguinte. É claro, uma empresa que produz alimentos e que, por ato ou omissão, permite que o dietileno glicol, que estava encarregado de resfriar o produto num tubinho do lado de fora do tanque, entra para dentro do tanque e envenena as pessoas que bebem a cerveja, essa empresa tem que ser punida. Os responsáveis têm que ser chamados à justiça, cível e criminalmente. Mas a minha dúvida é essa. Será que se a gente proíbe a empresa de funcionar, se tivesse feito isso com a Vale, né? Por causa de Brumadinho e Mariana. Se tivesse feito isso com a Petrobras, por causa da roubalheira. A gente já jura ou atrapalha? Mais cedo, eu perguntei no nosso Zap Zap, que é o 982720020. As pessoas vêm participando, bem divididas. Vamos ver mais três opiniões? Vamos? Bom dia, Eduardo. A cervejaria Barca, na minha opinião, só voltaria depois que pagasse todas as indenizações. E a Ângela? Vamos ver agora a opinião de Lucília. Se for para voltar, que ponha a mão na consciência do que aconteceu com as famílias. E agora, sério, Lara, sim, eu acho que a Báqueria deve voltar a funcionar. Vamos ver a reportagem? Há mais de dois anos, a vida da Flávia e do marido cristiano mudou completamente. A rotina de internações tem sido angustiante. Continua dentro de um hospital, continua num sofrimento terrível. Que eu vou te falar, meu marido é uma pessoa extremamente saudável, extremamente... Acho que todo mundo viu aí pela imprensa, como era e era. E uma vida que, não digo que se acabou não, mas que é uma luta entre a vida e a morte diariamente. É uma dor que não tem preço. O professor Cristiano Gomes foi uma das vítimas intoxicadas após ingerir a cerveja Belo Horizontina. A cervejaria Três Lobos, responsável pela Báquer, anunciou que vai retomar a produção no parque industrial, localizado no bairro Olhos d'Água, em Belo Horizonte. A notícia revoltou os familiares das vítimas. A gente, mais uma vez, dentro do hospital, recebendo essa notícia. E vendo, observando, então, que um lado da história, né, gente, tem dois lados das histórias. Um lado da história, a vida está voltando ao normal, né? A Báquer está podendo voltar ao normal, poder produzir, poder vender. As investigações sobre o caso Báquer começaram em 5 de janeiro de 2020, poucos dias depois das primeiras vítimas passarem mal após consumirem a cerveja Belo Horizontina. Segundo a Polícia Civil, 29 pessoas foram intoxicadas. Elas desenvolveram uma síndrome que causa insuficiência renal aguda. 16 das vítimas foram sequelas graves, como cegueira e paralisação da face. 10 morreram. O inquérito policial foi concluído em junho de 2020 e confirmou que vários lotes da cerveja continham o dietileno glicol, uma substância usada na fabricação e que não poderia ter contato com a bebida. Mas, por falha da empresa, vazou em um dos tanques. Em junho de 2020, a Polícia Civil indiciou 11 pessoas por lesão corporal, homicídio e contaminação culposa. Em setembro do mesmo ano, o Ministério Público ofereceu denúncia contra 10 envolvidos na contaminação. Também correm na Justiça ações cíveis movidas pelas vítimas. Algumas delas já chegaram a acordos individuais com a cervejaria. Outras ainda aguardam o parecer da Justiça. De acordo com a empresa, a retomada da fabricação vai ocorrer o mais breve possível e de forma gradual. A cerveja a ser produzida será a Capitão Serra. É importante lembrar que a marca foi relançada em outubro de 2020, com fabricação no interior de São Paulo. A retomada da produção cervejeira será um fator decisivo para ampliar a assistência médica e financeira. Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura informou que a liberação do empreendimento para a produção comercial cabe ao Ministério da Agricultura e que a licença ambiental emitida permite a operação para a produção em formato teste para que seja submetida à aprovação do Ministério. O Ministério da Agricultura confirmou que a liberação foi concedida de forma parcial para duas adegas no Parque Industrial da empresa. O órgão esclareceu ainda que a empresa atendeu às exigências feitas para garantir a segurança dos produtos e que o processo de produção da cerveja no parque vem ocorrendo desde novembro de 2021, após vistoria feita por auditores federais.